Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Jodie, onde você vai? O pátio é do outro lado. Eu tô indo. Ótimo, agora estou entediada e congelada. Mas você não tá nem aí, né, Aida? Você nunca passa frio? Pode me empurrar? Pode me empurrar? Não! Não, não! Tá frio! Para! Para já! Ei, você ouviu isso? Tá vindo da rua. Eu vou te fazer pagar por isso. Ei, espere por mim! Ei, espere por mim! Eu te peguei! Não! Eu acho que encontrei um jeito de me divertir. Eu vou te fazer pagar por isso. Só não é essa! Tá bem. Eu sei que não devemos. Por favor, só vamos brincar um pouquinho e voltar. Mamãe nunca saberá. Mamãe nunca saberá. Você podia me dar uma mão, Aida? Aida! Aida! Você é o melhor! Ei, Jude! Quer brincar? Vem rápido e se esconde ou vai se dar mal! Não, não, não. Eu vou te fazer pagar por isso. Vamos lá, joga! Ah, vamos pegar o... Vamos lá, joga! Ei, isso é louco. Você tá morta. Te peguei. Não, não, me solta. Não, não, para. Não, 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 não. Viram isso? Ela quase me matou. Viram o que ela fez comigo? É uma bruxa. Uma bruxa nojenta. O que está acontecendo aqui? É uma bruxa. Eu tô falando. Jory Holmes é uma bruxa. Vamos, anda. Vamos pra casa. Vamos. Entre na casa. O que que houve? O que está fazendo na rua? Não tem permissão pra sair do pátio. Eu vi as crianças brincando. Também queria me divertir. O que você fez com o menino? Eu não fiz nada. Foi o Arden. Ele tava tentando me defender e achar... Eu tô muito cansado das suas histórias. Jody, dessa vez você tá... Não, não! 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 Agora! Tenta dormir um pouco, meu amor. Tudo vai ficar bem de manhã, tá bom? Dorme bem. Mamãe! Estou com medo dos monstros, mamãe. Vão me pegar. Você sabe que monstros não existem. Mas vou deixar a luz acesa e a porta aberta, tá? Dorme um pouquinho. Dorme um pouquinho. Dorme um pouco. Dorme um pouco sentir que você é impressionante. Vamos lá. Vamos lá. Dorme um pouco. Vamos lá. Dorme um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Não tem por que ficar assustado, Aiden. Vamos dormir e não vai acontecer mais nada. George! George! Deixa eu tentar, vai. George! George, você está bem? Ai, meu Deus. O que aconteceu, querida? Você disse que monstros não existem. Mas você estava errada, mamãe. Jody, levanta. O que está acontecendo? Manda de roupa. Eu explico no carro. O DPA lançou um programa para estudar o outro lado, o inframundo, como eles dizem. Eles criaram um condensador, uma máquina para abrir a fenda para o que está além. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite. As entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador. Todos no prévio foram mortos. Nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar. Eles ligaram e pediam sua ajuda. Eu disse a eles que você era só uma criança que era muito perigoso. Mas eles sabem que só você sabe lidar com o que está além da fenda. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Jody, se você não quiser, é só dizer. E eu levo você de volta. Está tudo bem. Eu faço. Nossa, Ney. Que loucura! Você não pode mandar ela lá pra lá. Tá pensando o quê? Você não entende. Ela é a única que pode parar isso. E nós já temos alguma informação que eu faço. Desculpe, moça. Você não pode entrar aqui. Ela pode passar. Desculpe. Os leitros nem fazem sentido. O condensador está no andar de baixo. Você tem que encontrar a sala de controle. Foi só o que me disseram. Jolie, as entidades na Fenda não são como o Aiden. São das profundezas do outro lado. Não se sabe quase nada sobre elas. Eu estou vivendo com uma entidade e eu não sei nada sobre ela desde que eu nasci. Eu entendi. Não se preocupe. Eu não planejo morrer hoje. Eu entendi. Eu entendi. Uma fenda por quê? Eu não tenho um fui� CT. Eu entendi. Eu estouержando. Eu não sei se você é Ida, mas eu tô com medo. Vê o que pode fazer, Ida. Eu não sei se você é 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 Ida. Eu não sei se eu tá e você é Ida. Eu não sei se eu. Tenta abrir para um outro lado. Eu sei. Eu também sinto isso. Estão aqui. Fica perto de mim, tá? Tenta abrir para mim. 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 Tenta abrir para mim.